Eu adoro o supply chain e eu imagino que deve ter uma base de fornecedores muito grande aqui no Brasil, mas também tem muita coisa importada. A gente viu ali um pouco da crise dos chips, que afeta toda... Como que está essa novela e como que está essa questão da infra de abastecimento para montador aqui no Brasil? Olha, nós achávamos antes desta pandemia, dessa outra fase de pandemia, que ocorreu na China há poucas semanas atrás, que trancou a China e trancou os portos da China, que não existiria, vamos dizer assim, um lockdown na China e naquela região. Se não houvesse esse lockdown que ocorreu há semanas atrás na China, nesse momento nós estaríamos praticamente regularizado o abastecimento logístico mundial. Estaríamos já. No entanto, com este lockdown, ele piorou a situação. Então ele postergou no mínimo em mais seis meses, até que a gente possa perceber uma normalização em que a questão do frete marítimo, do frete aéreo, os custos envolvidos, da produção, o tempo se encaixar, que tudo isso daí volte à sua normalidade. Por quê? Não sei se você sabe ou não, mas por que que deu essa crise de semicondutor? Tudo bem, houveram falhas de produção nos principais fornecedores. Por quê? Porque são fábricas altamente tecnológicas que produzem bilhões e bilhões de chips por dia a um custo baixo. Então você concentrou. Então o primeiro erro, que é história, lessons learned, concentração não quer dizer que eliminou o risco. Você pode mitigar risco financeiro, mas você pode levar a um outro risco financeiro que é parada de linha em caso de problema. O segundo ponto que a gente observou é o seguinte, nem todo mundo sabe, mas se você hoje for colocar um pedido de compras de semicondutores para uma fábrica de semicondutores lá na Ásia, você precisa colocar um pedido firme de compra de 52 semanas. Sabia disso? Minha nossa. É pedido firme. É tipo assim, estou falando que eu quero daqui a um ano, você tem que me entregar. E muitas vezes ele até fala, então me pague agora. Tem até RED para isso daí. RED para os semicondutores? Exato. Exato. Não, já me ensinou. Uma garantia na entrega. Quero ver a galerinha, os colegas de compras aí, ó. Boa sorte aí, galera. Quando veio a pandemia, o que é que houve na pandemia? Lockdown, né? Parou, logicamente, vamos proteger, vamos não sei o que, bacana, muito bem. O que houveram com as fábricas que dependiam de semicondutores? Falaram o seguinte, eu estou visualizando 52 semanas para frente ou não? Começou a cair. Começou a cair. Não, eu estou visualizando parada. Eu estou visualizando que eu vou ter que parar. Chato, dá aqui... Estou visualizando o final do mundo, cara. Quando, em média, veja só, em média, se pararam três meses. Três meses de pedido firme que se parou para essas produtoras. Nossa. É que, de um lado, você tem como praticamente um monopólio, um oligopólio ali de poucos fornecedores, só que eles formam meio que um monopsólio, que é o contrário, né? De comprador da matéria-prima também. Então, você tem, além deles, você tem a outra... Você tem o início do choque de ofertas. Estrangulou, né? Para nós, são 52 semanas. Para aquele que extrai o germânio, o silício, sabe? Todos os componentes, não são 52 semanas. São dois anos. Três anos. A hora que você estrangulou aqui, você estrangulou todo o resto ao mesmo tempo. Você enforcou toda a cadeia produtiva, o supply chain mundial. Por isso, assim, que todo mundo fala que o retorno pós-pandemia no setor como um todo, ele depende da regularização da cadeia de fornecimento. É o efeito chicote. É o efeito chicote. É o choque de oferta, né? É. 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 É.